O que a quarentena não faz com a gente? Pois é Hey guys, tudo bom? E aí galera, hoje eu tô aqui em casa, na quarentena Já tô acho que no quinto ou sexto dia Eu não sei quando vai ser esse vídeo E eu tô com umas ideias doidas na cabeça Não sei se eu quero fazer um namorado mesmo ou se eu quero curtir a quarentena Porque eu não tenho nada pra fazer Então assim, tive umas ideias pra fazer aqui em casa Meu namorado tá aqui comigo, aqui em casa faz uma semana já E bom, é muito, muito difícil a gente brigar A gente briga por besteira, que não tem nada a ver E não briga por nada, mas enfim E eu pensei numa trollagem Gente, meu cabelo tá bonito, né? Parece que eu fiz babyliss Enfim, já tô saindo do assunto É verdade Mas bom, como vocês devem ter visto aí no título Trollando meu namorado sobre um término E morreu Eu não sei, sinceramente, o que eu quero com esse vídeo Se eu quero terminar meu namoro, o que pode acontecer? Tô aqui no quarto do meu irmão, a porta tá até fechada Bom, mas mesmo assim eu vou falar meio baixo pra ele não me escutar Ai, quero ir no banheiro Enfim, então a trollagem é o seguinte Ele tá lá no meu quarto, é que assim, eu não consigo trollar Porque toda vez que eu vou trollar, eu começo a rir Mas eu consigo trollar ele, porque toda hora que eu entro no assunto sério Ele fecha a cara Quando ele fecha a cara, eu já consigo entrar na personagem Então eu vou começar falando pra ele Sei lá, vai, não tá dando mais certo Tô tendo muita briga Sendo que não tá tendo briga nenhuma Mas ok, eu invento Porque assim, não sei quando vai ser esse vídeo Antes de ontem, foi dia 19 de março A gente acabou de fazer 4 meses de namoro E 5 meses que a gente se conhece Não sei o que pode acontecer Então, antes de começar o vídeo Já dê seu like Se você quiser mais vídeos assim no canal Deixa aí nos comentários Se você não está no canal Já se inscreve, ativa o sininho Compartilha com seus amigos Por favor Mas enfim Não sei se realmente eu quero fazer esse vídeo Não sei nem o que eu tô fazendo Bora lá trollar ele então Vou ter que posicionar a câmera De algum jeito que ele não veja E vamos começar então a trollagem Me desejem sorte Antes de ver o final do vídeo Já pausa o vídeo agora E deixem nos comentários o que vocês acham que pode acontecer Já avisei que vai dar isso Ai meu Cristo Bom, então lá vou eu Vamos Ai amor Ai amor Eu não me deu atenção Para, você não me deu atenção Você aqui sumiu do nada Você não me deu atenção, amor Para de mexer no celular Para de chato O que é? Sim Está estranho Para de mexer no celular Me deu atenção, caramba Oi Para de graça, Gabriel Você não leva a sério as coisas que eu falo Para de brincar Para Para de graça Está chato Você tem que capturar todo dia O que foi? Está esquisitaço Nada, vem cá Eu quero falar com você Ah, não posso falar com isso O que? Eu não posso conversar com você Você tenta direito, Verão Olha a minha cara O que você não leva? Nada é sério que eu falo É, ué Só porque você quer ir do nada Começando o nada O que foi? Não posso conversar? Pode, vem Ai, Jesus Não sei o que te falar Não sei, Gabriel Tudo o que eu falo Você não presta atenção Você não me escuta Como não, véi? Já não é a primeira vez O que é isso? A gente fica brigando toda hora Toda gente está brigando por um motivo Nada a ver Nossa, nada a ver, mano É assim Todo dia Ah, tá Toda semana Quase nunca briga Nada Como não? Você está falando sério? Estou Toda vez que eu tenho que conversar com você Você fica rindo na minha cara Como se tudo fosse brincadeira E não é A gente está no relacionamento Não é, querido Eu sei É uma coisa séria Como assim, mano? Ai, que ótimo O que foi? Não Não Toda vez que a gente tem que conversar no dia Para tentar se resolver A gente nunca briga A gente sempre resolve de boa Não é que eu não lavo a sério Olha porque eu tô dando a sério Pelo amor de Deus Não sei, acho que de tanta briga Já cansei Não aguento mais que eu briga Como assim? Não é Briga todo dia Não aguento mais que eu briga com você Não acho que desse jeito Vai dar certo alguma coisa Tá, você quer chegar onde com isso? Não sei Se não vai dar certo A gente vai ficar só empurrando com a barriga Não vai dar certo Você acha que não vai dar certo? Brigando o dia inteiro, não Não dá Como assim não dá? Vai almoçar muito mais de brigar toda hora Não Sei lá Você quer fazer o que, então? Não sei Sei lá Estava pensando E já tem o que eu acho Que seria melhor É, eu também acho É, eu também acho Ih, rapaz Como você acha? Eu que vim falar com você? Ah, mano Já tá desgastado Eu que tô reclamando de você Não me dar atenção E agora você tá falando que eu Que você tá desgastado Não, velho Você briga por tudo Tudo você fica incomodada, velho Pra você pode ser nada Mas pra mim é muita coisa Tudo pra você é muita coisa, né? A gente briga todo dia E parece pra você Não é nada Você nunca quer resolver nada comigo Eu, né? Sim Eu? Você sempre puxa a briga Eu sempre Eu puxo briga? Você sempre coloca assunto Pra gente ir brigar Não, você que se incomoda com tudo Que eu faço, velho Você vai ficar incomodada com tudo? Melhor mesmo Melhor você quer fazer o que? É, você não quer terminar? Eu não quero terminar ou não Eu não quero terminar ou não Por que você quer terminar comigo? É, você não tá falando de briga? Eu também acho Não é uma coisa que só você pensa Caraca, eu vim aqui falar com você Sobre coisas que eu fico jateada e você É, você vem falar que já tem mais... Você nem vem falando comigo sobre isso Você fala que já tem uma opinião formal Então tá bom E por que você quer terminar comigo? É, você não queria terminar? Então vamos terminar Você tá concordando Mas o que eu fiz de ruim pra você Que você quer terminar comigo? Qualquer coisa que eu faço Você fica incomodada Eu falo um A, você fica brava comigo? Tá desgastado É, o nosso relacionamento tá horrível Tá péssimo, tá desgastado E por isso você quer terminar Eu que vim falar com você sobre isso E agora você vem E dá o corte em mim Que você quer terminar comigo? É, eu acho que a gente tá brigando muito Nem no meu outro relacionamento Eu brigava tanto assim, velho Você falou que no outro relacionamento Você brigava muito E por que você tá comprando o nosso Com o seu antigo? Ué, porque, mano Tá, não tá legal Tá ruim Então por que você não vai conversar com o meu Wynik? Você vem falar agora Quando eu tô falando com você Ah, sei lá Eu pensei que ia melhorar Mas não é melhorar com as coisas Porque você veio falar Eu tô falando, concordo Por que você tá assim? Você não veio falar comigo Com uma decisão pronta? Não, eu não esperei que você Que ia terminar comigo direto Não, eu só acho que não tá dando certo Tá, então a gente tá aqui Uma semana de boa na minha casa Enquanto você poder Tá na tua casa E a gente terminar de boa É, tá f*** a quarentena Não tá dando pra sair, não Você não saiu na minha casa Por causa da quarentena? É Tá, então é assim Eu venho aqui pra falar com você Que eu tô achando que tá ruim E eu que quero terminar Ou sei lá Dar um tempo E aí você fala Que quer terminar comigo Por que você sempre acha Que tá ruim as coisas? Esse é o problema Eu não acho que tá ruim Porque toda vez a gente brinca Você é de como é que joga A culpa pra cima de mim Porque a culpa é tua, velho Você quer que eu fale o quê? Toda brinca a gente tem A culpa é minha Mano, a grande maioria Tome, então O que eu vou fazer? Pode ficar Eu não quero O que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com ela? Você tá com a sua ainda Eu tô te dando a minha Eu tiro também Eu tiro pra ela Você quer? Não Não significa nada pra mim Vai, Gabriel Joga no lixo Faz alguma coisa Então você não se importa com ela Não significa nada Não, só usava porque você queria, velho Pra mim isso aqui não é nada Você que falou que era importante pra você Eu comprei Mas pra mim não significa nada Eu nunca significo Por que você namora comigo, Gabriel? Não significa nada pra você Significava o nosso amor Agora não significa mais Mas a direção Eu nunca significou, velho Eu só comprei porque você queria Então é nosso namoro com a Inácia Pra você Não, não tô contente Não, Gabriel Eu não aguento mais Ei Não, sai Não encosta Eu não quero falar com você Eu vi a câmera 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 Meu amor Eu te amo Eu não quero ela pra você Eu te amo Sai da minha cara Eu te amo Eu te amo, meu amor Sai da minha cara Eu não quero você Eu não Peraí, vai cair a aliança Joga a aliança fora também Ela é muito importante pra mim Ai, Gabriel Ai, Gabriel Eu não quero Eu vi a câmera Eu vi a câmera Não acontece por que é isso Joga fora também Não joga Você sabe que eu te amo Amanhã, eu amo você tudo Quero essas coisas Vai embora Vai embora Da minha casa agora É pra ir embora? Vou jogar na janela Mas o coronaví Se vira Vai embora Não quero, não Eu te amo Eu vi a câmera, meu amor Era de graça Tchau, aliança Ai, 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 ai Ai, não Não consegui Ficou nada pra você Nosso namoro, né, Gabriel? Você quis que ele não ia comigo Morrer minha maquiagem inteira Pô, não Sai Não quero coberta com você E por que você revirou a história? É, pra te trollar Não, o trollar já era com você Não era com ele Mano, eu não tava achando Eu li pra lá, li pra lá Mas eu estranhei que você saiu do nada, velho Eu fui no quarto gravar a introdução Gente, enfim Gabriel é um chato Vim aqui fazer trollagem com ele Acabou que ele virou e caiu em mim Hehehe, toma Nossa, velho, de verdade Eu fui muito Quando ele falou que não significou nada Nossa, aí sim Aí você pegou pesado Enfim Amei essa trollagem Então, haha, eu tô rindo Eu amei, deixa eu ir Depois que cortar esse vídeo Tu vai se ver comigo Eu estou sentindo uma treta Ele gosta de brincar, né, com o perigo Sei que terminou a vida, vai Não tô nem com paciência Então, galera Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Ativa o sininho Deixa muito, muito, muito Muito like nesse vídeo Ficou muito legal E aqui vai ficar Pra você se inscrever Aqui pra você ver os vídeos antigos E é isso Se inscreve, deixa o like E até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON